Como passou, já dei um spoiler aí, né? Agora, dia 17 de outubro, eu vou estar lançando a minha mentoria, né? Eu vou ensinar você do zero a investir. Então, eu vou te ensinar tudo o que você precisa para você mesmo criar a sua carteira de investimento e não precisar pagar ninguém para fazer isso. Porque é bem melhor, né? Que é a melhor coisa. Porque dentro dessa mentoria, né? Até fala assim, o que vai ter na mentoria nesse sentido de... Nós estamos falando de várias maneiras de investimento aqui. Vai entrar tudo isso na mentoria? Todas essas maneiras? Sim, dentro da mentoria, ela tem 17 módulos. Então, vai ter nove módulos de cada perna, bem aprofundado, né? Eu aprofundei muito. Dessas pernas que está falando aqui. Exatamente. Como você escolheu uma boa ação, um bom fundo de investimento, uma boa renda fixa, né? E fazer os cálculos corretos, né? Então, dentro de cada módulo, você vai aprender direitinho como calcular valuation, tier, né? A correlação, a vacância. Você vai aprender a calcular tudo isso. Até quando a gente estava falando agora um pouco de dividendo, entra também, olha, as ações é essa. Isso. Vai ter um módulo disso. Vai ter, vai ter. E vai ter módulos também de estratégias de investimento, né? Porque nós temos várias estratégias de investimento. Como duas, né? Muito usadas. Estratégia de análise técnica e análise fundamentalista. E dentro dessas duas análises, você tem várias estratégias que você pode utilizar para investir, né? E no seu mentoria, vai ter o... É 3D? Como fala? Day trade. Day trade. Nós vamos chegar lá. É uma das perninhas. Ah, tem umas perninhas também. É uma das perninhas. E... Calma, pastor. Calma. Nós vamos chegar lá. E dentro desses módulos, né? Você vai ter essas estratégias de cada perna, né? De investimento, né? Porque cada área da bolsa, você tem uma estratégia diferente para ser utilizada, né? E aí eu vou ter um módulo só de estratégia para te ensinar todas as estratégias. E aí você decide qual melhor e se adequa a você. Mas como é uma mentoria, eu vou estar conversando com você e a gente vai estipular isso, né? Qual vai ser a melhor para você e qual que se define melhor com o seu perfil, né? Você vai ter uns... A minha ajuda, exatamente. Vai ter o suporte pessoal, né? Exatamente. Porque tem as aulas gravadas, né? Mas aí você fala... Geralmente tem curso, né? O curso, você vai lá, você faz sozinho e se vira. A mentoria, não. A mentoria, eu vou ficar com você durante um ano. Vou te acompanhar o seu processo. Então, eu não vou te deixar sozinho. Mas para entender. Tem a aula gravada, ó. Ele explicando, mas você pode entrar em contato com ele. Eu falei, ó, eu não entendi isso da aula. Porque tem as aulas gravadas. Sim, tem as aulas gravadas. Aí você manda mensagem lá para mim e a gente explica melhor para você entender 100%. Você não vai sair dali sem entender. Você vai ter que sair dali sabendo. E temos alguns bônus especiais que estamos programando aí. Um bônus de empreendedorismo, né? Eu chamei alguns empreendedores de sucesso que saíram de dívidas e se tornaram milionários. Então, eu chamei eles para estar dando um ensino para a gente, né? E eu também tenho um histórico de empreendedorismo, né? E a gente tem um aprofundamento nisso, né? E alguns bônus especiais aí que a gente vai estar falando só no dia do lançamento. Só no dia do lançamento. Só no dia do lançamento. Qual o dia vai ser lançamento? Vai ser dia 17 de outubro. A gente vai fazer uma palestra ao vivo, né? Lá em Ribeirão Pires. Mas também vamos estar ao vivo no Instagram. Vamos ver aí no Facebook e no YouTube e ver se consegue fazer ao vivo também. Estamos vivos.